Eu, por exemplo, sou um cara do bem, um cara humilde, um cara que fala a verdade, um cara que pratica coisas boas, mas eu vou admitir aqui que eu menti. Terezinha, eu menti pra você quando eu falei que eu tinha comprado aqueles presentes. Mas eles não foram roubados, escuta, não foram roubados. O que acontece é que nos correios, às vezes, quando as entregas são recusadas ou elas estão sem remetente, depois de dois anos, elas ficam disponíveis. E aí eu fui lá e aí eu peguei pra você. E foi só uma mentira de amor, meu amor. Ah, jenelzinho. Então eu vou falar pra tu também. Eu também menti. Mentiu? Aham. Você vai admitir que você pegou aquelas esfirras? Só cinco. Mas eu não guardei pra comer, mas tu. Poxa, você vai dividir as esfirras comigo, meu amor? Você vai deixar eu comer a tua espida? Não. Eu sou mentirinha de amor. Olha só, gente, eu sou muito sensível, meu coração não aguenta esse tipo de coisa não, tá bom? Né, Jujubinha? Jujubinha? Aí, tia, você e o bebê tá se pegando? Isso é falido pra você parar de me chamar de Jujubinha. Porra, eu não lembro de nada que aconteceu naquela festa. É isso aí, se minha comadre disse que não lembra é porque ela não fez. Deixa quieta. Você que me traiu, Maricona, você que me traiu com um chefe, seu sugar chef, aqui, mire quantos pelos brancos tem esse lenço. Você que me traiu com uma raça... Me traiu com uma raça e ainda comprou um sapato horroroso pra ela, tá? Olha isso, Luiz. Chega aqui, chega aqui, nós aqui empenhados em terminar o episódio, vocês nessa trama aí ainda de ciúme, mano, que eu se lembro, esse pelinho branco aí, ó, é de um bichinho de pelúcia que eu vi muqueado aí atrás do sofá, entendeu? Aqui? Tá vendo? É esse mesmo, aqueles que pegam no parque assim, ó. Não é nada disso, tá? Esse cachorrinho eu comprei no Egito pro meu maridão, não falei nada porque era surpresa. Ah, já não, já não creio, já não, me dá meu regalo, me dá meu regalo, você graças, graças, vião cezida do desierto, desculpe-me. Mas não vem não, tá? Que eu ainda não te perdoei. Tô até agora por aqui, ó, com essa história do sapato, tá? Aí, Ferdinando, não quero se meter na relação de vocês, mas você já provou esse pisante? Ah, sim, seu pro... Sim, já não queria estragar a sua presa. Ah, não, eu tô acreditando, você comprou esse sapato pra mim. Sim, sim, para não estragar a sua presa, era um regalo pra vocês. Ficou um regalo pra mim? E quem é essa tal de Alexandra, gente? Essa é a amiguinha imaginária que ele cria na cabeça dele pra ajudar ele a fazer a faxina. Ah, não tô acreditando, você me desculpa, eu amei meu presente, você viu isso, Luísa? Porque ele usa sempre no buraco da lacraia, ai, amo, no buraco show, né? Mas será que serve? Olha, na olhota aqui, eu tô ouvindo que serve, percebi que serve, amei, obrigado. Bom, agora que o núcleo gay se reconciliou, a gente vai ter um pouco de paz no episódio, né? É, e daqui pra frente, mentira nunca mais. Isso. Gente, dá licença aqui rapidinho. Eu preciso provar a minha inocência pra vocês. Quer ouvir? O áudio do diretor da Globo que ia levar a gente pro Brasil. Soltei. Soltei. Oi, Jéssica. Olha, quando a gente se conheceu, eu achei linda a história da tua família, viu? Me emocionei. Tava doido pra botar todo mundo na TV. Só que você sumiu, não mandou a foto, nem o vídeo pra gente, então a gente teve que colocar outra família pra aparecer nos programas da Globo, ganhar a passagem de graça pro Brasil e ganhar o ingresso pra área VIP de todos os jogos da Copa. Bom, é isso aí, né? Mas boa sorte, Jéssica. Abraço. Oh, my God. Não, a sorte bateu na nossa porta o tempo inteiro e a gente não soube reconhecer. Quem diria que Jéssica tava falando a verdade? Me perdoa, filha. Olha, gente, eu... Tá, perdoo, mas só se a gente fizer uma foto de família, tá? Fingindo que a gente se ama. Vamos lá? Um, dois, três e... X!